Nesse período, a gente realiza a assistolia fetal, né? Então a gente injeta uma medicação pro coraçãozinho parar de bater. E ela vai passar pelo trabalho de parto, né? Nos casos do aborto legal, creio eu que as mães já estão preparadas pra isso. Até porque no estupro a mãe tem que autorizar, mesmo com menos de 22 semanas. Mas você vai passar por um processo de parto, o bebezinho tem uma grande chance de nascer vivo, a não ser que a gente faça a assistolia, né? Que não é permitida.